Boa noite pra você ligado na EA Sports. Imagens ao vivo, diretas do Olimpistádio, aqui na capital da Alemanha. A narração é comigo, Gustavo Villani. Ao meu lado, Caio Ribeiro, craque de bola nos comentários. Bahia contra o Liverpool. Eu acho que a gente pode esperar uma boa partida hoje, Villani. Um jogo movimentado, aberto, cheio de gols. Bora, Miami. A porreta tá escalado o tricolor pro jogo. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo. Dois pontos abertos, a opinião é do Caio. Vão pra cima, Villani. Vão pra ganhar. Vida dura pra marcação do adversário, hein? Se as pontas podem tanto partir pro fundo, como cortar pro meio e bater no gol. O Liverpool vem com esse time pro jogo. Caio Ribeiro. Que história é essa de posse de bola? Conta pra gente como é que vai ser o jogo aqui, Caio. Eu acho que eles vão ter o controle do meio de campo. Vão ter um percentual muito maior que o adversário. Mas isso não é garantia de vitória. Se o adversário tiver organizado, pode surpreender. E o Liverpool quase não deixou o Manchester City conseguir o bicampeonato da Premier League em 2019, Caio. Ficou um pontinho atrás, Villani. Mas a gente tem que falar uma coisa. O Liverpool só perdeu uma partida na Liga. Justamente contra o City. O setor defensivo dos Reds jogou muito. Foi um dos grandes responsáveis pela excelente campanha. Jogo parado, mão na bola. Isso é falta, Caio. Não teve intenção, mas o toque existiu. A bola vem direto pra área. Pra fora do gol! A cabeçada veio de longe. Passou perto. O árbitro para o jogo. Falta marcada, foi mão. Foi bem o árbitro. Tava bem posicionado. Recupera a posse da bola. Darwin. Vão girando a bola de um lado pro outro como limpador de para-brisa. Mas a sequência não acontece. Eles acabam perdendo a bola. Se enrolou. Entrega a bola de graça. Bola boa, 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 bola na enfiada. Salah! Salvou o goleiro e pega na trave. Pegou. Olha o rebote. Toca no Thiago Alcântara. Recebe Salah. Pra trás. Para a cruzada. Perdeu! Que chance pra abrir o placar, Caio. Fazer um gol aqui no comecinho do jogo ia jogar toda a pressão pro outro lado. O vilane não podia perder. Que chance pra abrir o jogo ia jogar toda a pressão pro 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 jogo. Chega para desarmar na área. Domina, toca com paciência para tentar desempatar o jogo. O passe vem por cima. Tira a bola, desarma. Olha o ataque, pode vir perigo. Perdem a bola, desperdiçam uma boa jogada. Darwin, dá para sair o contra-ataque. Dá a bola de volta. Thiago Alcântara, olha a chance para passar na frente. Zala, pode fazer para desempatar. Fica na marcação. Avança, conduz, numa boa. Toca no Thiago Alcântara. Toma a bola dentro da área. Que passe foi esse, para tudo que eu quero descer. Bola sem direção, é só lateral. Recebe Salah. Posição boa para cruzar. Fica sem a bola. Atenção, pode sair o contra-ataque. Corta a defesa na área. Vem descendo em direção ao gol. Toca, toca com paciência. Esse é o Liverpool. Os Reds querem espaço. Desce o time, carrega. No ataque. Bola da defesa. O ataque fica pelo caminho. Marcação estava em cima. Ele consegue se virar. Fica com ela. Bola cruzada para trás. Ah, a bola vai para o gol. Perdeu. Quase, quase sai o gol do Liverpool. Boa chegada do Liverpool, Villani. Era para fazer e abrir o placar. Sem chance para a marcação. É só fazer. A queima-roupa sensacional, Caio. E a finalização foi de muito perto, Villani. Ele foi bem demais. Bola direto. Viaja para a área. Dominou. Está pressionado. Para desempatar. Atenção. Salva o goleiro cara a cara. Caio. Que defesaça. A bola veio a queimar roupa. E ele conseguiu fazer a defesa. Escanteio Alexandre Arno. Bate na área. Gol! Para abrir o placar do jogo. Heldo, seja bem-vindo, Caio. Tomaram a iniciativa e agora sai na frente. O placar é justo. Está aí o replay. Boa cobrança de escanteio para a área. O companheiro estava ligado no lance. E testou firme para o fundo do gol. Vibra o Jurgen Klopp ali na lateral. Gol importantíssimo. Que deixa o time na frente. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Ele desce para o ataque na moral. Cabe o cruzamento. Recupera. Dividida precisa. Salah. Leu bem a jogada. Intercepta a bola. O árbitro apita. Pede a bola. 1 a 0. Placar está magro até aqui. Intervalo de jogo. Caio, não sei você, mas eu achei que a atuação dele foi boa no primeiro tempo. Olha, Vilani, não dá para criticar o cara que fez gol no finalzinho. E deu a vantagem para o time antes do intervalo, né? Apita o árbitro. Começa o segundo tempo. Já tem bola rolando. E eu quero ficar de olho para ver se vem alguma surpresa por aí. Tenta proteger. Disputa firme. Tocam com calma. Não tem outro jeito. É para achar espaço na marcação. Salah. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Tocou para quem? Fantasminha, camarada, apareceu para o domínio. Não conseguiu. É só lateral. Corta a zaga. Mata o ataque. Tocou para o ataque. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Chegou para fazer. Gol. Agora são dois de vantagem. Olha que legal essa comemoração dos jogadores com o Klopp. Ele tem moral para a rapaziada. Que finalização excepcional. No replay, a gente nota como ele bateu bem na bola. Botou muita força nesse arremate. Sem chance de defesa. O que legal essa comemoração dos jogadores com o Klopp. E o ex-poz e forma dois a zero no vagão. Se você conhece dois de vantagem. Divide, limpo, rouba só a bola Atenção, o ataque pode ser bom Bom corte, a jogada era boa Protege, tem marcação Robertson Virgil Van Dijk Van Dijk, dá o combate Fica sem a bola Passe errado do Thiago Alcântara Manda a bola por cima Dá ali, dá até pra cruzar Eles perdem a posse Atenção, pode sair o contra-ataque Thiago Luiz Dias É agora Fecha o gol e não entra Olha só Sensacional, ele levanta a bola Que defesa Movimentação na beira do campo Vem substituição por aí Bate, manda pra área Bola recuperada Bola recuperada Vão tocando com calma, sem afobação, esperando o momento certo de atacar Ela vai embora Tiro de meta Tem mudança no time Perdendo atrás Perdendo atrás, eles tentam a reação da etapa final Milner Enfiada perigosa Quero ver Na hora certa Aparece o corte preciso por ali Chega bem só na bola Boa bola Boa bola pra correr Atenção, vale o gol Gol Olha a tabelinha No replay A zaga ficou na saudade E dali Na cara do gol Não tinha como poder Está aí o treinador E agora bateu o desespero O time está perdendo o feio A marcação está regando demais Vai gritando o gol Da 3 a 0 Dali pode bater na área Bola desarmada Ela sai Arremesso Decidiram usar o banco Tem substituição vindo aí Bote preciso sem pênalti Arremesso para os Reds Thiago Alcântara Da ponta Corta pra dentro Gol A finalização Vindo o banco Que estava com o cobertor Não foi aquela bola cruzada Que dificulta mais a defesa Me parecia uma bola A defesa Não perca a ponta Olhada 4 a 0 Tabela de volta Vai carregando no ataque Está aí O apito final Derrota em casa Nunca, nunca faz parte Para nenhuma equipe Desse mundão Chamado futebol O futebol de hoje Não perdoa Tantas falhas No setor defensivo O resultado Foi essa derrota dura Acho que ele jogou bem Caio Quero ouvir a sua opinião É a que vale Foi um bom desempenho No geral Vila Pelo gol E pela vitória do time Mas não dá Para não comentar As chances Que ele perdeu também Podia ter sido Uma atuação Ainda melhor Pelo gol Pelo gol